Vou te mostrar do que ela é capaz E você vai ver que é veloz demais Você vai pro chão E então levanta outra vez É bem Blade Pra começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar, vamos lá Tá no sangue, nossa gang vai com tudo pra vencer É bem Blade Bem Blade É bem Blade Vai bem Blade Bem Blade Let it rip! Let it rip!